O verde e o amarelo estão em alta. Com a proximidade do feriado da independência, a venda de acessórios e bandeiras em alusão às cores da bandeira brasileira aumentou. Comerciantes reforçaram os estoques. Pelas ruas da cidade já é possível encontrar bandeiras do Brasil espalhadas em residências e nos carros. No centro, o verde e o amarelo coloriram o calçadão, nas bexigas colocadas nas vitrines e nos acessórios e roupas com a temática da Semana da Pátria. Com a previsão da realização de manifestações no feriado da independência, as pessoas têm procurado cada vez mais bandeiras e camisetas para poder participar dos protestos. Por isso, os vendedores têm preparado o seu estoque para poder atender a demanda. E tem para consumidor de toda corrente ideológica, seja direita ou esquerda. Mas os principais clientes mesmo são os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho minha bandeira, já uma queria para pôr no capu do carro. Desde as outras manifestações eu tenho ido, não perco uma. Porque eu sou a favor da liberdade, você não pode falar nada que você é presa, que você é cortada das redes sociais. Mas eu tenho netos, bisnetos. Como eu já vivi muitos anos, já passei por um monte de presidentes e tudo, eu sei o que é. A procura foi tão grande que surpreendeu esta loja localizada no centro da cidade. O estabelecimento vendeu todas as bandeiras que estavam no estoque. Outros adereços também entraram na lista, como buzinas, chapéus e até mesmo perucas alusivas à data. Surpreendeu, viu? A procura de bandeira foi muito grande. Tanto adereços também, o pessoal está animado. Esse ano está, nesse 7 de setembro, vai estar bem representado. O pessoal, assim, como patriota, patriotismo, eles estão falando em relação à manifestação, né? Que estão se organizando para fazer. E é algo para deixar, pendurar nos carros, nas casas, né? A procura está sendo grande por causa disso. E é algo para deixar, né? E é algo para deixar, né?